Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um Cine Vida. Você está na Rede Vida de Televisão, a Televisão da Família, a quinta rede de televisão do Brasil e a maior televisão católica do mundo. Boa noite, Barça. Boa noite. Boa noite, espectadores. Estamos juntos mais uma vez para um programão do Cine Vida. O filme hoje é cumprido. O filme é cumprido. Por isso é o programa. Falando em colaborador, nós temos um aqui muito simpático, o Dibruski, em Santa Catarina. É um manezinho que está escrevendo, dizendo que eu estou escrevendo pela segunda vez para esse que é um dos melhores programas da televisão brasileira. Eu estou de acordo. Você não está de acordo? Eu estou de acordo com você. Cuidado com a modéstia. A modéstia é o apanagem dos idiotas, dizia Peter Grille. Aí diz assim, meu nome é Alan. E botou, leia-se Alan. Como é que eu podia ler Alan diferente de Alan? Podia ser Alan. Podia ser Alan, americana. Tenho 25 anos. Assisto junto com o meu pai. Olha que bonito. O senhor Diomar. Que legal. Um cara que escreve com 25 anos que assiste o filme com o pai, o Diomar. Maravilha. É para isso que existe o Cine Vida, viu? Para a gente assistir o filme em família. Porque nasceu uma televisão da família brasileira. Gravei e guardo com carinho o programa em que a minha carta foi lida. Na ocasião, dei sugestão de numerar as partes dos filmes. Ah, isso mesmo. Nós estamos numerando no alto da tela. E foi exatamente a partir da indicação do nosso amigo Alan. Alan William Vicentini. Você é o culpado da gente estar botando aí o número das partes. E ele está fazendo outra sugestão. Na última parte do filme, deveria aparecer na tela a palavra final. Em lugar de quarta parte, por exemplo. Sim. Em geral, o filme é dividido em quatro partes. A última é a final. Mas ele tem razão. Tem razão. A gente vai falar lá com o pessoal lá de São José. O Ivan está assistindo o programa, né? Então, olha, uma sugestão do Alan William. Em vez de botar quarta parte... Quinta, quer dizer, a última parte. Você porta final. Aí todo mundo sabe que está no final. E aí diz mais aqui. Peço também que o Cine Vida continue sendo exibido aos domingos, às 22 horas. E, se possível, também nas segundas e terças-feiras. Para passar o Cine Vida no domingo, às 22 horas, você vai tirar um outro programa da Rede Vida que eu também estou trabalhando, estou fazendo parte, que é o nosso querido Prazer em Conhecê-lo. Se não assistiu ainda, domingo, às 10h20, 10h25, está entrando um programa sensacional chamado Prazer em Conhecê-lo. Uma nova forma de fazer entrevista na televisão. Agora, depois dessa propaganda, você fica com a obrigação de, no seu programa, falar do Cine Vida também. Já falei, na última gravação, já falei do Cine Vida, que também é meu programa, é nosso programa. Mas é tudo bonito, né? Porque é tudo da Rede Vida mesmo. É, porque era apenas, então, dizer que o Cine Vida ficou aos sábados, às 9 horas, ou um pouco antes, dependendo, portanto, da duração do filme, e domingos, às 22 horas. Ah, é segunda. Ah, desculpe, é segunda, às 22 horas, né? Segunda-feira, às 22 horas. Aí, ele disse que, em um dos programas, foi falado que poderiam ser exibidos os filmes do Mazarop. Falamos, gostaria de saber como isso está acontecendo. Não está acontecendo por enquanto. Ainda não. É, porque a família Mazarop tem uma série de exigências que, até agora, não foram superadas, não foram atendidas, para que a gente possa fazer a exibição. Mas é um dos, das metas nossas de incursão no cinema brasileiro, que eu acho muito importante. Tá bom. Vamos ao cinema, que hoje é o filme.